Fala chuchucos e chuchucas, hoje eu estou de palhaçal chuchuco estou com essa fera aqui hoje para mostrar para vocês como se adestra um cachorro junto, junto papai, junto, junto, isso chuchucos e chuchucas é super importante, é muito legal a gente ter um animal de estimação e olha esse como é lindo esse cachorro, ele combina com a minha própria pessoa e eu vou ensinar vocês a como adestrar um cachorro hoje muita atenção, porque isso é super importante para você, você que está em casa você que tem um cachorro, se você não tem cachorro, não vai ter como você adestrar o seu cachorro primeiro você tem que ter um cachorro, aí o cachorro está ali, bonitinho, quietinho, olhando para você muitas vezes tem que ter um chamarisco, algum objeto que faça um barulho e que o cachorro goste, esse cachorro por exemplo gosta desse barulho não sei se incomoda ele, o que é, mas ele vem sempre, pula, 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 é só dar o comando que ele obedece agora muito bem, senta Luke, senta, muito bem, o cachorro sentou aí você pede patinha, dá patinha, o cachorro dá patinha, aí você fala, dá outra patinha, o cachorro dá outra patinha, muito bem aí você pede, dá duas patinhas, outra patinha, ele não consegue, porque ele não tira a pata do chão e é perigoso ele cair então ele fez o que você pediu, você tem que ter sempre um agrado para o cachorro alguma coisa que ele goste, um biscoito, aí, alguma coisa que ele goste, um biscoito, aí, viu que ele gosta desse bastante aí você insiste, porque ele gosta desse biscoito, ele não quis agora, porque ele também está sem fome e tal mas se você der de novo, ele vai comer, porque esse cachorro, ele é desse jeito ele, às vezes parece que não quer, mas ele quer, e aí você vai adestrar o cachorro, mais difícil ainda deita, deita, deita Luke, deita bebê, deita, deita, papai vai dar biscoito, deita, deita Luke tem hora que ele não está tão cansado, então às vezes é por isso que ele não quer deitar, deita Luke deita, isso, o cachorro deita, olha só, e aí você pega o biscoito e dá para ele, ele come deitado esse é um cachorro que come biscoito e deitado, não é qualquer cachorro que come biscoito e deitado mas esse meu cachorro, olha só, perna levantada, um cachorro em posição de deitado porque ele obedeceu ao comando do palhaçal Tchutchuco e ele deitou, e agora, levanta Luke levanta, levanta, pula, senta Luke tem que ter sempre um incentivo, porque o cachorro ele é incentivado com as coisas de incentivo às vezes ele não quer levantar, mas aí você pega e dá uma ajuda para ele, você fala bem, não, que papai, ele deita mais ainda, tá vendo, esse é o erro que acontece nas gravações aí das pessoas ó, senta, senta, senta ele entendeu, deita, às vezes ele entende errado porque ele é um cachorro mimado, que é desse jeito que aquela mulher fala detesto cachorro mimado, esse é um cachorro mimado tem uma coisa que eu tenho pavor nessa vida, é cachorro mimado não gosto de cachorro mimado não, tá eu, hein, cachorro mimado tá maluco vou lá ficar mimando cachorro eu, hein né, filho você é muito brabo me coitinho isso, quase que ele pega o dedo da pessoa isso também é um cuidado que tem que ter porque se o cachorro pegar o seu dedo pode ser que ele faça algum machucado em você, que não é legal não é? vem, Carlos vai pegar passear vamos passear vamos passear vamos passear vamos passear mais uma vez pra você vem, Luque, vem vem, vamos passear vamos passear ele não quer, pessoal ele não quer tem hora que ele não quer eu vou levantar ele ponto levantou o cachorro agora é pra vocês verem senta, Luque isso dá uma patinha, Luque muito bem outra patinha, Luque muito bem cachorro bom é assim cachorro educado cachorro ensinado biscoitinho pra você muito bem, pessoal então esse foi aí uma demonstração de como você adestrar como agradar como fazer carinho do seu cachorro do seu pet pra você ter uma vida mais agradável juntamente com o seu senta, Luque vamos ficar de frente pra lá olha lá pras pessoas então, pessoal você que tem um cachorro ou se você não tem é importante nós termos amor darmos amor e proporcionar amor a esses bichinhos que eles dão muito carinho pra gente tudo bem que destrói algumas coisas esse aqui já destruiu o almofado já destruiu o bicho de pelúcia já destruiu o sofá já destruiu o cama colchão já destruiu o banco de carro já destruiu muitas coisas mas é um cachorro que a gente mesmo assim ainda ama muito e tem muito carinho por ele por isso a gente sempre faz os agravos todos com esse cachorro mais um pedaço de petisco pra ele muito bem que é um cachorro bonzinho que é um cachorro bom que só destrói as coisas mas ele é bonzinho dar bolinha e olha que ele não quer dar bolinha não quer liberar mas eu comparei assim ao tituco e nós temos esse cão que ele é farejador é um cachorro adestrado ele é um cachorro que obedece todos os comandos quando ele é comandado por um comando ele às vezes ele obedece às vezes ele não obedece depende muito do estado do espírito dele por exemplo agora ele não quer liberar a bolinha pra eu jogar pra ele buscar ele não entende ele não entendeu ainda que essa é uma brincadeira que o palhaçal o tituco faz com ele mas faz parte da brincadeira agora ele vem até a bolinha vem vem pegar vem Lúcio pegar a bolinha pode observar pessoal é um cachorro muito esperto ele já quer sair correndo olha a cara dele vocês não estão vendo mas eu estou vendo ó muito bem vai pegar Lúcio ele vai pegar muito rápido vem cá vamos dar tchau pro pessoal vem cá Lúcio top biscoito top 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 biscoitinho top tá aqui ó agora não quer mais ele não quer saber de mais nada vamos ver se esse cachorro vem até a minha pessoa vem cá pronto fui pegar o cachorro porque ele quer falar com você olha aqui ó fala assim pessoal se inscreva no canal do meu papai tchuco deixa o like ativa o sininho das notificações quer saber que comi alguma coisa olha lá para as pessoas que estão em casa oi cachorro doido ai meu Deus do céu então pessoal tá aqui esse meu pet look mas olha só você quer ter um animal isso é mavarilhoso você ter um animal em casa dá mais um animal assim que deixa a casa sempre em ordem sem bagunça que mentira o cachorro ele é muito legal porque ele traz muita alegria para casa mas ele deixa a casa muitas vezes muito bagunçado né Luke ela não é deixa a casa uma bagunça só esse cachorro é terrível mas ó vai levar ele para passear sempre com a coleirinha sempre na coleira para ele não sair correndo ver um outro animal e correr risco outra coisa fez cocô recolhe o cocô do seu uau uau porque aquela calçada aquela rua aquele espaço estava sem cocô até você passar lá com o seu bichinho então como ele não sabe fazer no vaso não sabe chegar lá sentar então você tem que recolher o cocô dele ou então ensina ele a fazer no vaso que é mais complicado né Luke outra coisa sempre leve o seu animal para passear pelo menos duas vezes ao dia aqui nós vamos passear de manhã a gente vai cedinho umas sete horas e também a tardezinha aí volta de uma sete também então ele vai duas vezes ao dia passear esse cachorro chegou em casa sempre certifique-se se tem comidinha e água para o seu pet porque ele não sabe fritar um ovo não sabe abrir o armário e pegar alguma coisa para ele comer então coloque sempre a comidinha do seu pet lá na vasilinha dele certo outra coisa o animal ele precisa tomar banho então pelo menos uma vez por semana ou leve ele num local especializado para dar banho ou você mesmo pode dar banho no seu animal brinque com ele nesse momento é super bacana eles se sentem super felizes e gostam muito de também fazer isso e a conta ao brincar não só no banho você é muito importante também você quer ter um bichinho de estimação que você brinque com o seu animal uma bolinha você joga e pega ele vai buscar e você joga de novo e fica brincando vem cá ca bom baby cachorro vem cá papai dá bolinha dá bolinha papai vai jogar bolinha você vai buscar a bolinha fica de cabo de guerra tem uma cordinha que esse aqui gosta ele fica puxando e vai gastando ali a energia do bichinho então isso tudo são algumas coisas que você que quer ter um pet você que quer ter um animal é importantíssimo que você faça e dê atenção a ele brinque com ele eles são muito especiais esses cachorrinhos esses bichinhos esses gatinhos todos eles e olha só que coisa linda não é não? papai ama essas foram as dicas aí do palha para você que quer ter um pet você que quer ter um bichinho você que quer ter um animal de esquimação é siga essas regras se a mamãe não quiser dar um bichinho papai você saiba de antemão que tem que fazer todas essas atividades para você ter aí o seu cachorrinho ter o seu pet vai lá vai vai soltar você coisa linda do papai pensa no bichinho esperto o bichinho inteligente esse bichinho aqui não tem erro não o bichinho é ligeiro olha lá agora ele quer comer a coleira solta o cachorro solta o cachorro ele quer pegar porque quer pegar a coleira dele então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixe o curtir se inscreva também no canal do Palha de Chuchuco para você ser um chuchuco ou uma chuchuca oficial de carateria ative o sininho das notificações sempre que eu postar um vídeo novo você já vai ficar sabendo e agora temos vídeos diferentes também vídeos com o Palha de Chuchuco vídeos com o Dr. Chuchuco e em breve mais um personagem novo que é o Buru Chuchuco que vocês vão conhecer em breve dá a patinha Luke patinha dá a patinha senta 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 Luke dá a patinha dá a patinha patinha e outra patinha outra patinha é um cachorro que está com preguiça porque você pode ver ele não fez nada hoje mas já está com muita preguiça pensa num cachorro preguiçoso mas é lindo de se ver é um cachorro muito bonito e é isso pessoal muito obrigado espero que você tenha gostado Palha de Chuchuco foi um prazer fazer esse vídeo para você até a próxima acho que é mais discurso muito obrigado pelo carinho pela presença pela audiência fizemos esse vídeo hoje eu palhaço é o Chuchuco e essa fera Luke maluke tchau tchau Tchau, tchau.